Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. O vídeo de hoje é uma F, uma fórmula filosófico, acho que é uma frase. Dessa vez não é de anime, frase e série, e voltamos a Star Wars. Série, live action Star Wars, essa vez, foi uma frase assim que me pegou meio assim, né, bem do nada, a última frase do episódio, na verdade, ontem, eu tava vendo Anacólito, né, e daí episódio 5, se eu não me engano, tem uma frase muito boa, dita pelo Larry, não é bem City, né, tem um termo pra ele, né, é um usuário da força, né, mas não segue a direção de um City clássico, né, tem um esquema ali da franquia, eu pesquisei sem querer, foi bem sem querer mesmo, e eu não vi os novos filmes da trilogia e tal, né, eu dei uns perdidos em Star Wars, mas essa série eu tô vendo e parece que tem a ver com Kylo Ren, uma coisa assim, é um pseudo-City, uma nova versão de City, uma versão velha de City, não entendi direito, mas aí o protagonista é chamado, o protagonista, o inimigo, né, antagonista, o antagonista, talvez é o Kimir, Kimir, na série The Acolite. Mostramos pra vocês ele em imagem, né, gravando a tela aqui, oh, lugar errado. Tão gravando aqui a tela, clicando o botão errado ali, aqui tem esse jovem, jovem Jedi, ele é um tailandês, né, o ator tailandês, tailandês, se não me engano, esquece no finalzinho do episódio, onde ele fala a frase dele, que é uma frase bastante interessante, tá, eu achei, de primeira assim, eu olhei, nossa, daí eu voltei e daí eu olhei, nossa, aí eu lembrei de Star Wars The Clone Wars, e aquelas frases de sabedoria, né, aí eu pensei, cara, isso funciona, funciona, lembra Star Wars? E não só por ter toda aquela vibe existencialista, mas é uma frase bacana. Ah, na descrição do vídeo inteiro, no título, deve estar meio distorcida, mas, enfim, uma reinterpretação, né. A frase do Kimir, que é um nome diferentão, né, K-I-M-I-R, é a seguinte. Que seres extraordinários somos nós? Mesmo na revelação do nosso triunfo, se vê a profundidade do nosso desespero. Eu li, eu olhei, quem é nós aqui, né, quem é nós, né, ele tá falando aqui de seres vivos, Jedi's, de, de... É que Star Wars é ambíguo, né, porque não são seres humanos, né, tem várias espécies. Mas aqui é entendido com humanos, né, extraordinários os seres intelectivos, os seres conscientes, talvez, né, ou humanos. Então essa pegada é de tanto vanglorio, né, você se auto-qualifica, auto-engrandece, e nós somos extraordinários. É um auto-julgamento arbitrário, né, um tanto quanto egóico, arrogante, mas é interessante de pensar. Como assim não é extraordinário a gente ter a autoconsciência, né? É uma pegada muito do racionalismo, muito do que você entende por iluminismo. Aquela pegada do homem como centro do significado, como centro do conhecimento, como possível conhecedor da divindade. Aquele que investiga, aquele que pensa, aquele que analisa. Então que seres extraordinários somos nós, os seres inventivos, científicos, transformadores, criativos, artísticos, né, poéticos. Olha o quanto o ser humano na sua expressão, na sua expressividade, é potente. Isso numa sociedade ainda ingênua, né? No primórdio do capitalismo, quando a gente tinha toda a glória intelectual humana, agora a gente tá na decadência intelectual humana, né? Que é o resultado da glória, de maneira, é efeito colateral, né? Efeito colateral da glória. Que é a decadência ambiental, social, política, a civilização cindindo, rachando, né? Pela nossa própria culpa, né, no caso. Então, seres extraordinários. Pensa aqui, então, na sociedade. Sociedade, ser humano. Pensa em seres humanos transformando a natureza. Fazendo tecnologia, tipo, começa a tecnologia de balística. Vamos lá, vamos usar uma pedra. Aí vamos usar uma pedra e um pedaço de couro. Aí vamos usar uma pedra e um pedaço de madeira e um pedaço de fibra e chamado de arco. Pra lançar esse pedaço de madeira. Aí vamos colocar uma ponta mais diferenciada na madeira. Aí vamos colocar uma pena. É ampliar esse arco e tornar ele um arco repetidor de disparos. Uma besta, talvez. Besta tem mais poder de fogo, mas não é repetidor. Mas podemos criar ali um mecanismo de repetição de disparos. O Berserk, né? Que tem uma engrenagem lá que você vai girando a manivela. E a manivela vai fazendo a corda ir pra trás e pra frente. Pegando um novo... Um novo projétil e assim infinitamente, né? Uma espécie de besta automática, né? Então, podemos pensar em catapultas. Podemos pensar em... Como é o nome daquele grande arco pra derrubar dragão do Game of Thrones? Existia mesmo, né? Uma arma próxima ao canhão, né? Aí temos o canhão também. Obviamente a descoberda pólvora e tal. Lançar projéteis. Tecnologia humana... Não. Gata, não. Tecnologia humana desenvolvendo sua habilidade em lançar projéteis. Aí a gente chega nas dimensões de armas as mais diversas. Aí tem o revólver. Depois temos a pistola automática. Depois temos as metradoras com múltiplos projéteis. Depois temos os fuzis. Temos os rifles de precisão. Temos os mísseis. Temos morteiros. Temos inúmeras coisas balísticas, né? Então, olha como nós, seres humanos, aprendemos a lançar pedras. Agora pedras pro espaço. Lançamos foguetes do espaço. Naves espaciais. Então, você vê o quanto é extraordinário. É interessante de pensar. Só nesse ângulo da balística, né? Da balística, porque é divertido. Porque é legal pensar, né? No como a gente evoluiu o estilingue. Estilingue no sentido de que tem um elástico ali, uma corda e aí ele lança um projétil, né? Então, a gente lança com a mão. Depois a gente lança com outras ferramentas pra otimizar o lançamento. Então, mesmo na revelação do nosso triunfo. O que é o triunfo? O triunfo aqui é o resultado, né? É o êxito tecnológico. É o êxito intelectual. É o êxito da curiosidade e dessa gata enchendo no saco. É o êxito da ambição feita, satisfeita, ambição realizada. É o objetivo concretizado. Então, a revelação do triunfo é quando você planeja ou imagina. Materializa ou constrói. E efetiva ou resulta, né? Então, você tem um processo. E esse processo, ele é um processo exitoso. E o triunfo é a vitória. Mas, todo triunfo que revela a glória, também revela a consequência da glória. E se vê a profundidade do nosso desespero. O que é o desespero? É lidar com as consequências da glória, né? De ter um triunfo. Mas, não apenas isso. Porque o próprio, a busca por vitória, ela é baseada, de algum modo, em uma... Uma carência. Então, temos carência de caça, no caso. Projéteis é caça, né? Você otimizar o lançamento de coisas pra ter um resultado. Então, o fato da gente precisar se alimentar. A gente precisar agredir alguma coisa com pedras. Com setas, flechas, no caso. Agredir com projéteis, com balas redondas. Ou balas no sentido de revólver mesmo, né? Que tem ali a pólvora interna ao cartucho. Né? Então, toda essa tecnologia. E depois, o combustível de motores de foguete. Entre outras coisas, né? Balística de morteiros, mísseis, entre outras coisas. Tudo isso é o quê? É a profundidade do desespero. Pra que você faz uma arma de fogo? É porque é divertido? Porque você quer pintar a parede e glorificar um quadro novo com balas? Não, né? A tecnologia humana, a expressividade humana, a arte humana, é preencher vazio, preencher lacuna. Artista é assim também, né? Por que você faz poesia? Por que você pinta quadro? Por que você gosta? Porque a natureza te maravilha. E essa maravilha te faz se sentir pequeno, impotente, às vezes. E o grande pintor é o pintor que, de algum modo, preenche esse vazio com o deleite. O deleite, o delírio. O prazer. E a felicidade que ele busca pra preencher aquilo que, de algum modo, trouxe uma interferência, uma interferência positiva, nesse caso, mas também de tirá-lo do eixo. A arte é tirar do eixo. Estar maravilhado é estar fora do eixo. Então, a arte no sentido de expressividade, ou a arte no sentido de ciências, de transformação, domínio, controle, e, de algum modo, além do controle, a submissão da natureza, submeter a natureza ao nosso controle, né? Submeter a nossa vontade e tudo aquilo que a gente deseja transformar. Isso é o quê? É triunfo, mas é, ao mesmo tempo, agonia. A gente só busca controlar porque a gente precisa dessa ganância, dessa criatividade, desse significado no dia a dia. Se você não tem esse significado, que é a busca pela sobrevivência, ou a busca pela perspectiva, pela complexidade, pela, digamos, divinidade, diversidade, tem palavras aleatórias que eu estou usando, tá? Mas essa busca constante, infindável, infinita, que você nunca consegue parar de buscar. Você nunca chega numa resposta absoluta, você sempre está numa resposta que pode, novamente, ser questionada, cair por terra, perder a sua autoridade, e você volta para a busca, né? Então, essa elaboração de triunfo é a elaboração de o triunfo baseado numa carência, numa necessidade. E se ele é baseado numa necessidade, quer dizer que a necessidade é um lamaçal, um pântano, uma decadência. E se vê a profundidade do nosso desespero nessa necessidade de buscar o destino, de buscar a sobrevivência. Então, todo triunfo revela também, com contraste, como sombra, como faceta, a nossa impossibilidade de não buscar esse triunfo. Em todas as áreas. Seja na matemática, nas ciências duras, nas ciências abstratas, nas ciências humanas, na filosofia, na religião, seja em todas as características de lidar com o ambiente, lidar com a sociedade, triunfar no sentido de estar em harmonia, de algum modo, ou estar em vitória, de algum modo, o contraste com a derrota era uma das possibilidades, e a derrota era um dos oponentes. Então, ou seja, algo que não era necessariamente agradável, válido, ou desejável. Poderia ser uma derrota em si, né? Então, essa derrota gera o ambiente, esse contexto, esse ambiente, que gera, então, gera no sentido de, tem junto a ele, né? Está ao lado desse ambiente, está compondo esse ambiente, compondo essa dinâmica de relação, a agonia e o desespero. Essa dinâmica de relação é composta pela sombra, é composta por aquilo que motiva. e a motivação é, sim, alguma coisa que, nesse sentido, pode ser entendida, como é insanidade, como loucura, como é... Pula aí. Vai pular? Como é, de algum modo, uma negatividade. Não pisa no teclado. Socou o dedo no teclado. Maldito. Então, de algum modo, esse contraste, ele sempre tem essa agonia, né? Essa fraqueza, essa insuficiência que há a carência em si, né? Então, é muito interessante essa reflexão do nosso Kimir, um dos, teoricamente, SITs, né? Porque é complexo. E The Acólite, a série O Acólito, que é o padawan, né? Do SIT, no caso, ele está buscando um sucessor, um aprendiz, um aluno, né? Ou seja, o desespero dele é que ele não é imortal, não é eterno. Ele quer propagar, de algum modo, a sua própria existência, né? Ou a sua própria posição, visão de mundo, a sua própria arrogância, o seu próprio ego, o seu próprio delírio de importância, a sua necessidade de existir. Então, o próprio Kimir está na frase, né? Ele é esse desespero. Ele é essa agonia, ele é esse sofrimento. E faz sentido entender ele assim, como um personagem, né? Se for pegar para analisar o personagem, faz sentido entender ele assim. Ele é o sofrimento, mas é o sofrimento da maldade, né? Ele é a destruição. Ele é o arrogância, ele é a... 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 Ele é o poder na sua natural... natural liberdade, que atropela, que destrói, tá? Essa é a lógica. Então, mesmo na revelação do nosso triunfo, para ele, no caso, de ser poderoso, é baseado no desespero, na carência dele, né? Essa frase é ótima, tá? Então, voltamos para Star Wars um pouquinho brevemente. Caso que não tenha Star Wars no título, mas é só The Acolite, esquece Star Wars, mas fica com a... com o subtítulo e o título oficial de Acolito, né? E o Kimir, né? E é isso, pessoas. Grato aí pela presença. Voltamos com a F pontual aqui. Com uma frase bacana. E uma boa reflexão sobre um assunto interessante. Então, tudo aquilo que é a tua glória é baseado no seu desespero, é baseado na sua agonia, é baseado no sofrimento, é baseado na existência. E a existência machuca. Sempre machuca. Então, aí. Então, falou, galera. Até a próxima.